Exatamente. Sexo anal é uma coisa que deve dar prazer aos dois e não só a um. Então é... Mentira. Sexo anal é sempre doloroso? É mito. A resposta é mito. Olha, logo à noite já sei. O que é que esta gente dá a fazer? Não, já sei o que é que esta gente dá a fazer. Próxima questão. Opa, estás corado? Nunca te vi corado aos dois. Porque eu não ia dizer isto. É, logo à noite já sei o que é que estas pessoas vão fazer. Será? Se eu agora tivesse um buraco e vi a coisa aqui. Ainda é pior. Vão-me embora. Vão-me embora. Tudo que eu digo agora. Vão-me embora. Mas olha, porque vais ter uma depressão a seguir a isto, fica já a saber. É a próxima questão, não é? É. Se os comprimidos para emagrecer, e há muita gente que os toma, podem ou não causar depressão.